Uma mulher de 55 anos escapou da morte depois de ficar soterrada por um barranco que cedeu no Vale do Aço, tá vendo? Olha ela aí, ó. A encosta fica nos fundos da casa da vítima. O acidente foi registrado no bairro Veneza, em Ipatinga. A reportagem tá aqui, pode balançar. Dona Alda, de 55 anos, estava na área de serviço e o barranco desabou em cima dela. Ela ficou soterrada até o pescoço e foi resgatada pelo corpo de bombeiros. Sofreu pequenas escoriações e foi encaminhada para um hospital onde foi atendida e liberada em seguida. E eu também não podia deixar aqui sozinho por causa dos animais e também, não se eu não tivesse também, não podia ficar sozinho porque aqui não pode deixar a casa sozinha. De acordo com a Defesa Civil, o imóvel já havia sido interditado no dia 8 de janeiro, depois que parte do barranco cedeu. A moradora disse que a época foi orientada a sair do imóvel, mas que acabou retornando porque não tinha para onde ir. Neste domingo, a terra deslizou novamente e, por pouco, não acontece uma fatalidade. Dona Alda conta que sabia do perigo e que só não saiu da residência porque a imobiliária, responsável pelo aluguel da casa, segundo ela, não havia permitido que ela deixasse o imóvel por questões contratuais. Porque eu não tenho para onde ir e eu pago o aluguel. E eu estou no contrato de três anos. Entendeu? O rapaz falou, veio e arrumou tudo, tirou, passou a máquina e tirou tudo. Entendeu? Aí eu tinha que esperar ele mandar e eu saí, ué. Né? A senhora ficou esperando a autorização então da imobiliária? O imóvel foi interditado pela segunda vez porque há riscos de novos deslizamentos. O coordenador da Defesa Civil explicou que a auxiliar de limpeza não se enquadra nos critérios de aluguel social destinado a famílias de baixa renda e que irá notificar a imobiliária responsável pelo aluguel. A Defesa Civil vai fazer contato com a imobiliária para a gente estar arrumando um outro local imediatamente para ela para que ela possa ser designada a esse novo local. Ainda sem ter para onde ir, Dona Alda voltou à casa hoje pela manhã e espera por ajuda. É, passei um bastante aperto, mas fazer o que, né? A gente precisa, né? Aí, parabéns à Defesa Civil e à turma da Prefeitura aí que atendeu o nosso pedido aqui também, né? Para não desampará-la. Mas não obstante ela não se enquadrar aí na questão do percentual referente ao aluguel social, porque tem uma renda e aí a lei é que aluguel social é até o limite tal. A pessoa está acima desse teto, quer dizer, aí não pode burlar a lei naturalmente, mas pode ofertar um amparo, qualquer que seja ele, né? Não é aluguel social, mas dá para ofertar outro tipo de amparo. Por exemplo, esse aí de notificar a imobiliária para que seja arrumada outra residência para ela o quanto antes. Tem uma nota aqui, não tem, ô, equipe? Segundo a Defesa Civil, a moradora vai para a casa de um parente em Ipaba. A equipe da TV Leste no Vale do Aço entrou em contato com a imobiliária, mas até o momento não teve resposta. É importante dizer ao pessoal da imobiliária que, inclusive a gente nem citou nome, né? Não é protocolo da TV Leste fazer isso, né? Muito antes, pelo contrário, a TV Leste é pioneira, já não é à toa, né? É, já é pioneira, já não é à toa, né? Revelou talentos para Minas, para o Brasil, para o mundo aí na área de jornalismo, exatamente por causa desse compromisso, né? E a gente tem esse compromisso. Porque é a prestação de serviço, é nosso dever, tem o aspecto social, mas tem a responsabilidade também que a gente precisa ter enquanto emissora. E me honra muito estar na TV Leste por isso. A gente fez o contato com a imobiliária, através da nossa equipe do Vale do Aço, que nos representa lá, a nossa sucursal, Rodney Ferreira, nosso repórter cinematográfico, e a competente Gisele Ferreira, nossa repórter. Mas não responderam. Não é para responder, não é a TV Leste que quer a resposta. Isso tem que ficar muito claro para a imobiliária, né? A gente, a TV Leste não está alugando nada, né? A TV Leste tem prédio próprio, graças a Deus. E a gente não está querendo o contato com a imobiliária para o nosso bel prazer. É para responder para essa senhora aí, ok? E para responder para a nossa audiência, especialmente para o povo querido do Vale do Aço, que deve estar aí, estarrecido, boca e aberto, sem saber a resposta do caso. É, vamos aguardar. Mas não respondeu para a gente, não é, equipe? E a gente coloca a reportagem no ar, porque é essa a resposta. Não ter respondido, já há a resposta, né? É, mas que possam procurar a senhora. Importante é resolver o caso, né? Fica de olho aí, viu, Gisele, Rodney, tem devolução desse caso. Acompanha de perto aí, gente, acompanha de perto. Não vamos deixar ela desamparada, não. E um beijo no coração dos familiares que acolheram ela em Paba, né? Isso é bonito, isso é bonito demais. É, beijo no coração dela.